Belo Monte será a terceira maior usina hidrelétrica do mundo e aproveita os quase 90 metros de desnível do rio Xingu, entre a cidade de Altamira e o local da travessia da BR-230 no rio após a volta grande do Xingu. O barramento será no sítio Pimental, a 40 quilômetros de Altamira. O barramento será no sítio Pimental, a 40 quilômetros de Altamira e o local da BR-230 no rio. Em 1942 começou a... já tinha muita gente. Em 1941 começou a chegar e era só chegando gente, gente, gente. A maioria do povo aqui é nordestino. É maraense, é sergitano. E tinha os índios também, o Juruna, que era morador daqui da região. Um bocado de Juruna aí. Morava ali pra baixo, mas era daqui da região. Eu... a gente também, nós somos quase que nem índios já aqui, nós somos igual índios. Acostumado aqui, já igual índios. É, eu acho que aqui vai ser atingido pelos velhinhos antes. E vai secar, e vai faltar água. A água só descendo das turbinas, de Deus, não sei quantas turbinas vai descer, quando fechar tudo, só descendo dela eu acho que não dá não. Só tem um engarapé aí pra cima, um engarapé grande, aí eu tô indo. Eu acho que vai ficar meio seco pra cá. O maior verão que já teve, secou o bacajá. O rio bacajá, secou. Aqui o rio secou, aqui teve canal aqui que secou. Eu acredito que depois que fechar a barragem, por exemplo, a pesca. Com certeza vai ficar muito pra caro, muito difícil. Porque hoje já está difícil, né? Os peixes já diminuem bastante. A nossa comida, a maior parte é peixe, todo dia. O peixe, nós não vamos poder mais conseguir o peixe. Viajar nos barquinhos não vai ter mais jeito de viajar. Como fica a nossa situação aqui? Nós não temos moto, não temos com o que comprar moto, não temos com o que comprar carro pra andar na estrada. Será que de pé vai funcionar daqui até, de onde tem o recurso, né? A cidade, a Altamira, que é o que mais nós fazemos negócio. Tem o poço estesiano aí, mas nós estamos desconfiados que quando o rio baixar, porque é só rocha nessa ilha aqui. Quando o rio baixar, ficar no nível que concluir a barragem, aí já não vai dar mais suporte a esse poço. Pra Altamira vai estar fechado ali. Na ressaca não vai ter ninguém, no galo não vai ter ninguém, no ouro verde ninguém. Aí vai ficar só um pouquinho de gente aqui na ilha. Essas 64 famílias aqui no meio dessa ilha aqui isolada. Que às vezes a gente compra a carne, às vezes compra o frango do gelo, né? Mas aí esse povo vai embora e aí nós vamos ficar, comprar adonde, conseguir adonde. Então praticamente a pesca vai desaparecer. O estatimismo de ouro já desapareceu. O estatimismo de ouro já desapareceu. A nossa fonte de renda é isso daqui, nós dependemos da natureza. Eu, pelo menos, 100% da minha alimentação vem da natureza. Eu não tenho indústria, eu não tenho salário, eu não tenho nenhuma fonte de renda de outra área. Eu dependo daqui, 100%. É 100% daqui. Se essa natureza ser atingida, diretamente eu já estou com medicado. Como é que nosso governo e a Justiça Federal aceitam entregar toda a riqueza nossa, que é troco de 2%, aonde se nós pegarmos uma tonelada de minério, ela vai circular toda a gente na nossa região. Todas as pessoas que fazem parte daquelas atividades, eles vão ser beneficiadas por aquele recurso. E para onde essas pessoas vão? Pelo menos eu, eu tenho 27 anos de idade, eu tenho o ensino médio concluído, não estou preparado para o mercado lá fora. Mas se eu chegar com 2, 3 anos, eu consigo fazer um curso, alguma coisinha? Mas não, tem pessoas com 65, 70 anos, que não são aposentadas, que já tentaram, não conseguem se aposentar. São pessoas que têm problema de coluna, de rim, entendeu? Como é que o governo vai fazer com esse pessoal lá fora? Sem casa, sem emprego. Houve lá, me digo, nas ruas de alta venda em diante, se a terra é da União, subsola da União. Então, tudo somos nós, é nosso. Nós levamos em cima da segunda mina maior do mundo. Por que nós vamos sair de qualquer jeito aqui? Não porque a Justiça Federal, não, meu amigo, não tem isso não. Porque se nós brasileiros saísse daqui e tomassem de conta de uma área no Canadá, jamais ficaria lá. Eles não deixariam nós. Ou indeniza a gente, nosso direito, ou então deixa nós trabalhar de novo. Porque nós não podemos passar 20, 30 anos esperando, não, porque a gente é mortal. O Belo Som vai ser com a manhã também. Tirotei bem aí. Tirotei lá da barragem acolá. Tirotei em Salabão, com as casas aqui. Imaginem bem aqui da Belo Som. Ela tem que tirar o povo daqui. Tem que tirar. O povo não vai suportar o tirotei que eles vão dar aí. A gente tem que tirar. Os que ficam aqui, os índios. Eles não vão querer fazer ouro. Tirar 10 carrinhos de pedra, dar um tiro e tirar 10 carrinhos de pedra aí para moer. Não, não vão querer. Tirar é 10 caçambas de pedra, de um tiro só. Aí, vai abalar aqui. Vai abalar, sim. De jeito nenhum. Eu tenho o maior medo de ficar por baixo de um barramento. Até porque eu nunca vi, eu já ouvi histórias de barramentos que já se romperam, né? E eu sei que é muito bem seguro, muito bem trabalhado, mas eu tenho um pensamento assim. Tudo que tem começo, tudo que tem, nada é infinito. E eu vou daí, tudo que vem. E eu tô aí. E eu tô aí. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto